Eu vou sair pelo mundo a procurar de um amor Que me ofereça carinho, não me faça sofrer dor Que é pra viver ao meu lado, porque sou apaixonado Louco por você, amor Sei que você é casada, nosso amor é um perigo A lua é testemunha do que você fez comigo Você disse que me amava, que nunca me abandonava E queria ficar comigo O nosso amor proibido, sei que é muito perigoso E quanto mais escondido, é que o amor é gostoso Muitas vezes nós dois disfarçamos E quando você me abraça, me chama de carinho Se for pra viver pecando, não vou deixar de te amar O nosso amor não se acaba, nem pode se acabar Se te amar for um pecado, quero viver ao seu lado Vou continuar a pecado, vou continuar a pecar Que é pra viver ao meu lado, porque sou apaixonado Louco por você, amor Sei que você é casada, nosso amor é um perigo A lua é testemunha do que você fez comigo Você disse que me amava, que nunca me abandonava E queria ficar comigo O nosso amor proibido, sei que é muito perigoso E quanto mais escondido, é que o amor é gostoso Muitas vezes nós dois disfarçamos E quando você me abraça, me chama de carinho Se for pra viver pecando, não vou deixar de te amar O nosso amor não se acaba, nem pode se acabar Se te amar for um pecado, quero viver ao seu lado Vou continuar a pecar Se te amar for um pecado, quero viver ao seu lado Vou continuar a pecar Alô meu amigo José do Pico e Paraíba Essa é pra você Estou querendo você, amor Estou querendo você, paixão Porque tu és a minha querida Mulher da minha vida, dona do meu coração Porque tu és a minha querida Mulher da minha vida, dona do meu coração Volta pra mim, vem matar a dor Faz um favor pra o meu coração Porque eu não posso viver desse jeito E não tô satisfeito sem você, paixão Se foi alguém que falou de mim, ou se foi mal O que eu já te fiz Mas me perdoa, estou arrependido Chama de querido, chama de querido A nossa casa não é mais aquela famosa Traente e bela igual tu deixou Naquela casa não se vê beleza Lá só tem tristeza, fim do nosso amor Estou querendo você, amor Estou querendo você, paixão Estou querendo você, paixão Porque tu és a minha querida Mulher da minha vida, dona do meu coração Porque tu és a minha querida Mulher da minha vida, dona do meu coração Volta pra mim, vem matar a dor Faz um favor pra o meu coração Porque eu não posso viver desse jeito E não tô satisfeito sem você, paixão Porque eu não posso viver desse jeito E não tô satisfeito sem você, paixão Se foi alguém que falou de mim, ou se foi mal O que eu já te fiz Mas me perdoa, estou arrependido Chama de querido pra mim ser mais feliz Mas me perdoa, estou arrependido Chama de querido pra mim ser mais feliz A nossa casa não é mais aquela Famosa, traente e bela igual tu deixou Naquela casa não se vê beleza Lá só tem tristeza, fim do nosso amor Naquela casa não se vê beleza Lá só tem tristeza, fim do nosso amor O prazer do fazendeiro é gato de dinheiro Uma fazenda enfeitada e um bom vaqueiro Onde tem festa de gado ou apartação Ele no seu caminhão sempre vai primeiro Onde tem festa de gado ou apartação Ele no seu caminhão sempre vai primeiro Nas vaquejadas ele é campeão Tem seu caminhão e cavalo boieiro Tem um vaqueiro do braço pesado Quando corre o gato sempre é o primeiro Tem um vaqueiro do braço pesado E quando corre o gato sempre é o primeiro O seu vaqueiro ganha o melhor prêmio O seu cavalo é classificado Volta pra casa todos satisfeitos Bate no peito de Deus obrigado Volta pra casa todos satisfeitos Bate no peito de Deus obrigado Me desculpa os fazendeiros se não se agradaram Falei no dom das fazendas e também nos cavalos Falei também nos vaqueiros que são os guerreiros Trabalhar o tempo inteiro e nunca se enfado Falei também nos vaqueiros que são os guerreiros Trabalhar o tempo inteiro e nunca se enfado Escrevi a estatuada muito satisfeito Guardei dentro do meu peito com opinião Cantei para vocês ver, quero lhe dizer Que são os prazer do vaqueiro e padrão É que o prazer do fazendeiro é gado e dinheiro Uma fazenda enfeitada e um bom vaqueiro Entra em festas de gado ou apartação Ele no seu caminhão sempre vai primeiro Nas vaquejadas ele é campeão Tem seu caminhão e cavalo boeiro Tem um vaqueiro do braço pesado Quando corre o gado sempre é o primeiro Tem um vaqueiro do braço pesado Quando corre o gado sempre é o primeiro O seu vaqueiro ganha o melhor prêmio E o seu cavalo é classificado Volta pra casa todos satisfeitos Bate no peito e diz Deus obrigado Volta pra casa todos satisfeitos Bate no peito e diz Deus obrigado Desculpa os fazendeiros se não se agradaram Falei do dom das fazendas e também dos cavalos Falei também dos vaqueiros que são os guerreiros Trabalhar o tempo inteiro e nunca se enfado Falei também dos vaqueiros que são os guerreiros Trabalhar o tempo inteiro e nunca se enfado Escrevi a estatuada muito satisfeita Guardei dentro do meu peito com opinião Cantei para vocês e quero lhe dizer Que esses são os prazeres do vaqueiro padrão E cantei para vocês e quero lhe dizer Que esses são os prazeres do vaqueiro padrão Cantei para vocês e quero lhe dizer Que esses são os prazeres do vaqueiro padrão Música A São Domingos FM tá em primeiro lugar Campeão na audiência ouvir o povo falar Que ela merece atenção e toda programação de Parabéns já está Música Pra chegar a esse lugar o ouvinte é quem realiza Tem os grandes organizadores que essa rádio precisa Trabalha com mais clareza o grande Clemente Almeida e o caro Roberto Silva Na região já se visa e noutra rádio não pensa Só se ouve a 104 quem tem mais experiência Tem os grandes comunicadores demonstrando seus valores E assim nós faz diferença Música É grande a audiência Porta do Este e a Greste A 104,9 de programação se veste Com vocês nós se mistura Valorizando a cultura que é a raiz do Nordeste Música Pra chegar a esse lugar o ouvinte é quem realiza Tem os grandes organizadores que essa rádio precisa Trabalha com mais clareza Trabalha com mais clareza O grande Clemente Almeida e o caro Roberto Silva Música Na região já se visa e noutra rádio não pensa Só se ouve a 104 quem tem mais experiência Tem os grandes comunicadores demonstrando seus valores E assim nós faz diferença Música É grande a audiência Porta do Este e a Greste E a 104,9 de programação se veste Com vocês nós se mistura Valorizando a cultura que é a raiz do Nordeste Com vocês nós se mistura Valorizando a cultura que é a raiz do Nordeste Música E aí vai pra o nosso diretor e produtor Valdério Almeida e todos que faz a São Domingos FM Um abraço de Marival da Boiador Música Eu nasci pra ser vaqueiro Nesse pedaço de chão Já cumpri com meu destino Desde o tempo de menino Que a minha roupa é gibão Música Música Montei em cavalo bom Dei queda em boi mandingueiro Que ele saia ranceiro E às vezes nem se levantava Meu cavalo era arraçado Eu tinha o braço pesado Eu tinha o braço pesado Trazia os pelo enrolado Da caldo eu lhe arrancava Em festa onde eu chegava Em festa onde eu chegava Meus amigos comentava Por mim o boi não passava Quando eu fosse campear Encostava no morão O cavalo cavava o chão E eu lhe passava a mão Pra ele não se estressar Hoje eu só tenho um guardado Um pá de espor amolado Meu terno já tá rasgado De tanto eu lhe usar Já falei pra meus amigos Entenda bem o que eu digo Se nasce outro eu duvido Que assumam o meu lugar Se nasce outro eu duvido Que assumam o meu lugar Saudade Que assumam o meu lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. No meu sertão a festa é mais animada Vaqueiro canta toada, nordeste no dia inteiro Dança forró com a morena arrumada E na festa da vaquejada vale o boi, vale o vaqueiro Dança forró com a morena arrumada E na festa da vaquejada vale o boi, vale o vaqueiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vale o boi Vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, todo vaqueiro tem um sonho realizado Cachaça, mulher e caro, saúde e muito dinheiro Cavalo bom e uma cela alinhada E na festa da vaquejada sonha em seu primeiro Cavalo bom e uma cela alinhada E na festa da vaquejada sonha em seu primeiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vale o boi Vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vaqueiro corre sexta, sábado e domingo Atrás do boi competindo sem o perigo temer Junta a misteira, fica os dois observando Toda moçada gritando, quero ver o boi, vale o boi, vale o boi Vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vale o boi Vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vivo pro brasileiro Todo vaqueiro sempre são bom campeão Nos festivais de morão, ou se a galera aplaudir Pra competir, toma uma dose de cachaça Puxa o boi no meio da faixa, ver a poeira subir Pra competir, toma uma dose de cachaça Puxa o boi no meio da faixa, ver a poeira subir Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro, vale o boi Vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Todo vaqueiro tem um sonho realizado Cachaça, mulher e gado, saúde e muito dinheiro Cavalo bom e uma cela alinhada Na festa da vaquejada sonha em ser o primeiro Todo vaqueiro tem um sonho realizado Cachaça, mulher e gado, saúde e muito dinheiro Cavalo bom e uma cela alinhada Na festa da vaquejada sonha em ser o primeiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Vaqueiro corre, cedo e sábado e domingo Atrás do boi competindo sem o perigo temer Junta ao esteiro, fico os dois observando Toda moçada gritando Quero ver o boi valer Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Todo vaqueiro sempre são bom campeão Nos festivais de morão Ou se a galera aplaudir Traz um pepí, toma uma dose de cachaça Puxa o boi no meio da face Ver a poeira subir Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Vale o boi, vale o vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro brasileiro Vaqueiro bom desse jeito Só moço Nunes e Danilo seu filho Na R, Amaro Nunes, Santa Cruz do Capareira Sou boiadeiro, sou o maturro da roça Me criei numa palhosa que o vento veio e levou Num pé de serra, um lugar desabitado Somente eu e o gado, mamãe, papai e vovô Este lugar me lembro com esperança Meu tempo bom de criança Que hoje em dia passou Lembro os currais de pedra Que lá eu fiz Barragens que eu construí Que hoje o tempo acabou Lembra a escola onde eu pequeno estudava Toda vez que mãe mandava Eu ia bem satisfeita A professora do prazer Me ensinava e quando pra casa Eu voltava em casa Era bem aceito Ah, se eu pudesse voltar Meu antepassado Não estaria enfadado Como um estou desse jeito Talvez o povo me tratasse com carinho Mulher me desse beijinho Muito amor e respeito Talvez o povo me tratasse com carinho Mulher me desse beijinho Muito amor e respeito Sou boiadeiro Sou um matuto da roça Me criei numa palhoça Que o vento veio e levou Num pé de serra Um lugar desabitado Somente eu e o gado, mamãe, papai e vovô Este lugar me lembro Com esperança Meu tempo O bom de criança Que hoje em dia passou Lembro os currais de pedras Que lá eu fiz Barragens que eu construí Que hoje o tempo acabou Lembra a escola onde eu pequeno estudava Toda vez que mãe mandava Eu ia bem satisfeita A professora com prazer Me ensinava E quando pra casa Eu voltava em casa Era meia cedo Ah, se eu pudesse voltar Meu antepassado Não estaria enfadado Como estou desse jeito Talvez o povo me tratasse com carinho Mulher me desse beijinho Muito amor e respeito Talvez o povo me tratasse com carinho Mulher me desse beijinho Muito amor e respeito Talvez o povo me tratasse com carinho Mulher me desse beijinho Muito amor e respeito E aqui vai meu abraço carinhoso A minha mãe, dona de janeiro E a servilha de Pedro Batista No cintra, piada e astos Aquele abraço Ei, gado manso Ei, gado manso Fui um vaqueiro afamado Em festa de apartação Não dei carreira perdida Sempre botei boi no chão Ganhei os melhores troféus Uso hoje o meu chapéu Porque fui bom campeão Em festa de apartação Nunca fui pra não pegar Dei muitas Queda em boiatos Que fica os telestralar O que eu já fiz Mas não faço Sinto um andor nos Pinhaço e não posso Pinhaço e não posso mais campear Resta minhas mãos Entrevada de puxar De puxar no meio da faixa Que o povo via o estoura Que o povo via o estouro Fiz boi em pena cangote Dei muitas queda em garrote Puxar no meio da faixa Puxava por desaforo Hoje recordo com choro Meu tempo bom de vaqueiro Que trabalhava com gado Por esse sertão inteiro Hoje estou velho e cansado Não posso mais puxar no meio da faixa Não posso mais puxar gado Nem correr no estabuleiro Pra meus colegas vaqueiro Que são bons profissionais Receba essa homenagem Que um velho vaqueiro faz Guardi para o tempo inteiro Que eu já fui um bom vaqueiro E hoje em dia não sou mais Guardi para o tempo inteiro Que eu já fui um bom vaqueiro E hoje em dia eu não sou mais Saudade Sou raqueiro apaixonado Por uma morena bela Ela está agamada em mim Eu vivo louco por ela Não pretendo lhe deixar Se eu chego em mesa de bar Só bebo por causa dela Sou raqueiro apaixonado Por uma morena bela Ela está agamada em mim E eu vivo louco por ela Não pretendo lhe deixar, se eu chego em mesa de bar Só bebo por causa dela O paixão da minha vida, razão desse meu viver Com você eu tenho tudo, sem você não posso ter O destino me acontece, porque eu fiz uma prece Pra Deus me mandar você Se eu soubesse que te amasse, seria tão ruim assim Não tinha me apaixonado, por quem não gosta de mim Eu só quis ser teu amigo, e o que fizesse comigo Tu vai sofrer mesmo assim Se lembre deste vaqueiro, nordestino sofredor Venha viver ao meu lado, pra mim fazer um favor Mande homem num recado, que eu estou apaixonado Quase morrendo de amor Mande homem num recado, que eu estou apaixonado Quase morrendo de amor O paixão da minha vida, razão desse meu viver Com você eu tenho tudo, sem você não posso ter O destino me acontece, porque eu fiz uma prece Pra Deus me mandar você Se eu soubesse que te amar, seria tão ruim assim Não tenha me apaixonado por quem não gosta de mim Eu só quis ser teu amigo, e o que fizesse comigo Tu vai sofrer mesmo assim Se lembre desse vaqueiro, nordestino sofredor Venha viver ao meu lado, pra mim fazer um favor Mande homem num recado, que eu estou apaixonado Quase morrendo de amor Mande homem num recado, que eu estou apaixonado Quase morrendo de amor Mande homem num recado, que eu estou apaixonado Quem hoje me vê cantar, não sabe o que eu já passei Limpei, mato e ranquei, toco pra os outros, já trabalhei O patrão fui humilhado e adeus Eu dou obrigado por tudo que eu alcancei Um tempo eu fui vaqueiro, num canto eu fui empregado Um tempo o agricultor trabalhava no roçado Com mamãe e meus irmãos, só tinha calo nas mãos De tanto lutar com o galo O que Jesus tem me dado, agradeço todo dia Quem já foi eu no passado, quem estou sendo hoje em dia Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor A quem nem confia Quem hoje me vê cantar, não sabe o que eu já passei Limpei, mato e ranquei, toco pra os outros, já trabalhei O patrão fui humilhado e adeus Eu dou obrigado por tudo que eu alcancei Um tempo eu fui vaqueiro, num canto eu fui empregado Um tempo o agricultor trabalhava no roçado Com mamãe e meus irmãos, só tinha calo nas mãos De tanto lutar com o galo O que Jesus tem me dado, agradeço todo dia Quem já foi eu no passado, quem estou sendo hoje em dia Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor A quem nele confia Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor A quem nele confia Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor Eu sou reconhecedor, só Deus é quem dá valor